Olá a todos do canal Hot Notícias Muito bem gente, mais uma notícia aqui triste né Pra vocês que curtem a felicidade alheia, como eu sempre faço E mais um casal acabou se separando Galera, vocês são capazes de descobrir que casal é esse? Já comenta aqui, vou dar uma pista hein Vou dar uma pista pra vocês Eles são ex-participantes de um reality show Se conheceram lá dentro, ok? E tiveram uma trajetória aí bem bacana em outro reality show Até certo ponto né Porque chegou um momento que não foi tão bom assim E aí, já comenta aqui a gente vê o vídeo Quem vocês acham que é esse casal Porque eu vou colocar aqui agora pra vocês O desabafo dele primeiro E daremos mais pistas aqui pra vocês acertarem Estou gravando esse vídeo para dizer o quanto eu te amo O quanto eu acredito na gente Na nossa família Que a gente sonhou Todos os casamentos passam por coisas difíceis Por turbulências Tudo passa Deus não uniu a gente Pra gente desistir agora do nosso amor De tudo que a gente sonhou Ele por sinal Acabou fazendo essa gravação Bastante emocionado Chorando e tudo hein Não existe o certo e o errado na nossa vida Ninguém está certo Ninguém está errado Acredito muito no nosso casamento ainda Na nossa família Vamos procurar mais Deus A nossa família é linda Não vamos desistir do que a gente criou Na nossa casa De tudo Completou ele Galera É o seguinte Já sabe quem é? Bom vamos revelar aqui Esse casal esteve no Big Brother Você conheceu no Big Brother E também no Power Cup Brasil Ok? Estamos falando aí De Diego e Fran E aí? Comenta aqui se você acertou ou não Pessoal o seguinte Como vocês puderam aí Ver esse relato dele no vídeo Ele realmente está bastante desesperado Chorando bastante Não sabemos exatamente o que houve Qual foi a razão dessa separação Ao que dá a entender tudo o que ele falou Ok? Mas até o momento é o que temos Se tivermos outras novidades aí Da relação deles Do que aconteceu com eles Trazemos aqui no canal Mas o fato é que Diego e Fran Acabaram aí se separando E ele está correndo atrás Está fazendo a parte dele Não sei se foi ele quem errou Mas já é o começo De alguma coisa Comenta aqui Se vocês acertaram ou não Esse casal E também vocês acham Que eles vão voltar Sim ou não, hein?